Hoje iremos falar um pouquinho mais sobre a minha conta, compartilhar com vocês como está a minha conta atualmente Mostrar também o meu planejamento para as próximas semanas aqui no Sancti Seiya Awakening Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Ney de Sancti Seiya Awakening E vamos aí para o meu planejamento e como faz assim, eu poderia dizer assim Quem sabe compartilhar essas dicas que eu faço para a minha conta, vocês podem esperar em fazê-las também na sua Então vamos lá, falando um pouquinho aqui de invocações Como já é de prática, muitos jogadores já sabem que eu tenho muitas invocações Eu posso dizer que eu tenho mais 1k de gemas avançadas o suficiente para eu pegar Artemis e algum outro banner Que deve ser a Pandora Comandante também e eu sempre mantenho aí a CMX 600 para rodar o Gato Full Isso não vai mudar, enquanto isso também eu estou com bastante coisinhas aqui para ficar comprando tudo que tenho direito Isso também não deve mudar Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes do lançamento do banner do Shijima Então algumas coisas aqui quando eu postar o vídeo já deve ter acontecido na minha conta também Que aqui é o último dia do banner Referente a 9 6 estrelas, gostaria de compartilhar agora com vocês Quem que eu estou passando para 6 estrelas e o motivo também Primeiro teremos o Poseidon, vai ser o meu próximo 6 estrelas Mas eu não vou deixar ele com muito upskill Por que eu não vou deixar ele com muito upskill? É porque eu vou para ele, talvez, para brincar E também porque ele já está com suas peças prontas para serem montadas Então foi aqui o Poseidon Então mesmo sabendo que talvez eu faça algumas brincadeiras com ele Igual eu já trouxe aqui para jogar com o Hards Mas eu não jogo com o Hards porque eu não tenho upskill nele Vai ser mais ou menos a vibe do Poseidon também 3 upskill do Poseidon Tem o 4 na verdade, que eu tenho ainda mais um por invocação Invocação não, é fragmento Eu tenho mais um aqui por fragmento Então vamos até invocar ele aqui Pronto, já tenho mais um aí Daqui 2 semanas aparece o Poseidon na minha conta Agora vamos para o segundo novo 6 estrelas da minha conta O segundo vai ser o Kaasa, tá? Eu utilizo ele no ataque da legião Mas vou utilizar ele também para fazer vídeo no Jamiel Mostrar aí uma dica Ou não, ainda não fiz o vídeo Mas eu estou upando para fazer o vídeo Se o vídeo já estiver pronto, está aí na tela Se não estiver pronto, em breve vai estar aí no canal, beleza? Seis pegos até hoje o meu não estava Não está despertado Mas falta 2 horas para eu despertar o meu Seiya Então por isso ele agora vai ficar 6 estrelas Para eu finalmente ver se eu consigo bater a meta aí De 1 bilhão pelo menos De dano em chefe de legião Ou não, né? Depende aí, depois a galera me esquipa lá Fala que não pode bater na legião Enfim, vamos ver isso nos próximos episódios A partir do momento que eu despertar ele, né? Nesse vídeo, o último vai ser a criança Kiki Eu estou utilizando muito ele, tá? Inclusive já vai ter um vídeo solo falando do Kiki Do porquê que eu estou utilizando ele muito aqui na conta No vídeo ele ainda é 6 estrelas Eu não sei qual que vai ser a ordem Se o Kiki vai vir primeiro Ou vai vir esse vídeo Mas eu acho que esse é o vídeo primeiro Mas depois o vídeo do Kiki já está gravado Só falta editar E aí deve sair algum dia De como eu estou utilizando o Kiki Mas o Kiki é um ótimo personagem E ele merece estar aí 6 estrelas também Na minha conta E lógico, leva 80, né Kiki? Para melhorar o oitavo sentido Dessa galera também Principalmente do Kiki Que está faltando aí o oitavo sentido Para ele ficar um pouquinho mais tanker, né? Vamos ver o que falta aqui dele Vai melhorar ataque e velocidade? Ahn... Tá, eu queria perder, né? Mas enfim, então fica... Acabou Acho que era infinito, velho Acabou Então beleza Vamos agora para outro tópico Referente a despertar a armadura Quais são os próximos despertar a armadura Que eu quero na minha conta Como citado, o Seiya já está aí na forja E agora eu estou comprando as peças do Hada Esperando, né? As peças do Hada aparecerem Eu tive sorte, né? Quando eu abri mais ou menos 80, 90 Baús, eu consegui duas Uma peça Foi uma peça Mas abri 13 baús dele, né? Consegui uma peça também E uma garantida do... Que a gente tinha do evento de restituição Então... E comprei uma peça Então ficou aí faltando duas peças O Seiya eu vou esquipar por enquanto Falta muita peça Lembrando que eu tenho bastante poeira, né? Eu ainda tenho 51 caos de poeira Mas a gente fica naquela especulação, né? Será que a Atena, né? Vai parecer lógico O próximo despertar a armadura Vai ser ela mesma Mas eu estou guardando algumas poeirinhas Para quando ela lançar Eu não tenho que ficar juntando poeira e tal Já ter tudo aí Temos aqui o Chris Que falta o capacete Tem desde que lançou, né? O Chris Então tem bastante coisa aí para pegar O Poseidão finalmente fechei Vou começar a montar As peças dele agora Só vou interromper Se eu for fechar algum outro personagem Como eu fechei o Karras agora Estou fechando o Seiya de Pegas Se não tiver ninguém para fechar Vai ser o Poseidão Como não vai dar para usar ele mesmo No PVP Por causa dos up skills dele Então eu não faço tanta questão O bônus Nesse mês chega aí Estou querendo o Seiya de Sagitário Falta achar essas três peças Na loja também O Aldeba não Aqui é o MDM Falta o MDM Capacete também do MDM Se vir Esses serão os próximos CR Se vocês perceberam Eu estou fechando Quem está faltando pouca peça Isso mesmo Quem está faltando pouca peça Eu estou pegando Faltou duas peças Eu gasto 6 mil 7 mil de poeira E vou fechar Até por isso Que eu não vou atrás do Seiya Divino Porque ainda falta muita peça Essa peça aqui eu consegui No baú raro Nebulosa também Até agora não consegui Nenhuma peça dele Se faltasse duas aí Eu pegaria Sorento também Eu devo para ele Se pintar Eu vou fechar ele Dos classe A A June Pareceu Uma peça dela A galera fica indignada Que eu não tenho a June Em cena que eu vivo Falando que ela é uma dos melhores Personagens do jogo Então no próximo lançamento Eu acredito que vai vir O Iki Divino Mais o Iki Divino Mais o Iki Skilla Aí eu vou abrir Todos os baús Meus comuns Acumulados E aí vamos conferir A minha sorte Se vai vir alguma peça pronta Dela ou não Se vir Beleza Se não vir Eu vou começar a montar Também a minha June E os outros Classear Eu não faço Tanta questão Referente Assim Tipo Bônus É sempre bom Mas Eu não vou utilizar eles Então é isso Está faltando pouco personagem Aqui também Pouca coisa Então Meus CRs Da minha conta Vai ficar Daorinha aqui Vai ficar faltando mais O C E Nebulosa Aqui por enquanto As flores Da minha conta Está tudo nível 4 Nível 3 Ainda não tenho nada Nível 5 Atualmente a minha conta Conta com 52 personagens Está 6 estrelas Lembrando que Não uso todos Também Já tem um vídeo Aqui no canal Vou deixar indicado Nos cards Que eu peio Não estou utilizando mais E tem outros Que eu peio Mas É que não dá Para salvar formação Com todo mundo Infelizmente Poderia ter uma formação Formações com Shiryu Já apareceu Tanta informação Que eu utilizo O Shiryu Mas não é o caso Então É isso As formações Que eu estou utilizando Atualmente No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Eu estou fazendo A semana do Milo Divino Para fazer uns futuros Vídeos Onde eu irei citar O Milo Divino Que é meu time bait De Jamião Para quem não sabe Parece o seu time 2 No time do Jamião No primeiro time E tal Então por isso Que está esse bait Aqui Então temos o Milo Divino Mas eu substituo O Milo Divino Por Tanatos Ou Afrodite Normalmente Tanatos Ou Afrodite Eu substituo O Milo Divino Que dá para usar De boas Até um cano Também dá para Colocar no lugar Do Milo Divino Também Se vocês pensaram Ah Essa aqui é uma formação Legal Essa aqui não é Essa aqui é Milo Mais Yoga Dourado Então isso aqui é outro nível E referente a Upskill Agora eu estou pegando Os novos personagens Ofeu Que eu estou querendo ainda Pegar O Power Ofeu Também o Minos O Ikidivino Para Pokémon É bem flop E o Borboletão Arayashi Que no momento São os 4 Upskill Que eu estou mais interessado Em pegar Porque esses Não estão bem Upados E como futuro Seis estrelas Seria no momento Que eu despertar Algum personagem Que eu citei Que ele não estivesse Seis estrelas Eu irei Passar para Seis estrelas E lógico Eu estou aguardando Também o buff Do Astéreo Para eu buffar Astéreo Mais Shaolin Se o buff Do Astéreo Chegar aqui No Global Com certeza Eu upo Esses dois Para fazer uma formação Que eu estou Bem empolgado Para isso Agora vamos ver Se vai acontecer Isso ou não E referente Aos baús de armadura Eu falei Que eu vou abrir Todos os meus comuns No momento Que lançar o Yoh E os baús raros Eu só vou abrir No momento Que lançarem O Yoga Dourado Que atualmente É o único Despertar da armadura Que eu acho Que pelo menos Na minha conta Pode se tornar Meta Porque eu Utilizo bastante O Yoga Dourado Ele vira e mexe Está em alguma Compra em mim Agora os outros Que irão vir O Ikidivino Saga Maligno Até que a Pandora Seria legal Mas como o Yoga Pog Vai vir um mês depois Aí eu posso pegar Algumas peças da Pandora Com o Yoga Pog Então essa aí Vai ser a minha estratégia Referente a baú Beleza E é isso Talvez Eu possa comprar Algumas peças Desses outros personagens Que poderão vir aí Via troca de gemas Avançada Via diamante Mas não vou abrir Baús Atrás deles E Seguindo aquela regrinha Consegui juntar aí Três, quatro peças Está faltando duas peças Compro por poeira Inclusive estou gravando Estou gravando esse vídeo Em live Se você não me segue Na live Link na descrição Que a galera comentou Agora Que eu poderia mostrar Para vocês Seria os meus bônus Para vocês verem Meus bônus flap Então meus bônus Estão atualmente assim Isso daqui Um personagem sem vínculo Lembrando que o personagem Ele pode ter vínculo E ficar ainda melhor Com seus bônus Olha a diferença aqui De uma antena Com os bônus Que eu tenho Com vínculo Casa E tudo mais Está certo Dezesseis mil pontos de vida Só de bônus Em três mil de ataque cósmico Só de bônus Isso aqui é a Atena Level 1 Tá galera Não é a minha Atena Normal E essa aqui É a diferença Para a minha Atena Cosmada Lembrando que meus cosmos Não são refinados O bônus Do meu Vontade Estelar Está de Snipe Eu não upo Meu Vontade Estelar também Mas está aqui os levels Também Para vocês Darem uma conferida Caramba Isso aqui está no level 61 Então tá né Pablão de visuais Eu também não upo Esses aqui são os bônus Do meu pablão de visuais Claro que na minha conta Ainda tem muita coisa Para fazer A Lenda dos Cavaleiros Ainda não fechei O último capítulo Do Shiryu Por isso que não tem vídeo Lá no NCL Os demais tem vídeo Lá no NCL Os mangás também Eu parei de fazer Tem um bom tempo Quando eu faço os mangás Normalmente eu chego Até capítulo 5 E tal Aí dou uma Parada O importante Que é pegar os bônus Principal de atributos Até que livro Ah, aí olha Eu nem conto com ele também Meu modo história Está até hoje aqui 35 Nem sei qual é o modo história Mas está aí Para acumular No momento que eu precisar De algumas recompensas Eu vou lá E faço o modo história E os outros modos do mangá Enfim Então é isso Os cavaleiros amazonas Esse foi o vídeo de hoje Apresentando aí Um pouquinho sobre a minha conta Se eu esqueci de alguma coisa Deixe aí nos comentários Para que no próximo vídeo O meu sobre esse assunto Eu posso trazer aqui para vocês Para mais vídeos Estão os indicados nos cards Estes aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Ou na live Valeu e fui E nos vemos no próximo vídeo